O GAECO divulgou o balanço da Operação Sevandija. Em 2017, a força-tarefa dessa operação conseguiu bloquear 73 imóveis, 66 veículos, além de mais de 30 bilhões de reais dos investigados. A Operação Coiote também ganhou destaque. Na ocasião, cinco pessoas foram presas, acusadas de usar informações processuais para extorquir e ameaçar terceiros. 100 quilos de maconha e 2 quilos de cocaína também foram apreendidos. A CIDADE NO BRASILE